Tudo bem com vocês? Lembra da... Verdade? Você continua? Tá, deixa eu mostrar. Pode continuar. Hey galera, tudo bem com vocês? Vocês lembram da novidade que eu falei pra vocês no último vídeo? Então, esse é um quadro novo aqui do canal, que é Madu Reage. Então galera, no vídeo de hoje eu vou reagir aos clipes de Nile Matter. Não sei se eu pronunciei certo, mas enfim. Antes de começar o vídeo, eu quero falar pra vocês que eu já conheço algumas músicas deles, que a minha irmã é muito fã deles, e eu sempre ouço ela escutando as músicas deles. E eu também já conheço alguns integrantes do grupo. E... Então agora vamos lá. Gente, eu já escolhi aqui o primeiro clip que eu vou reagir, e eu vou deixar o nome aí embaixo pra vocês, porque eu não sei pronunciar, tá? Vou colocar aqui. Sem beijos. Sem beijos. Sem beijos. A primeira parte foi muito engraçada, porque ele começou assim, ó. Achei muito engraçado. E é que depois eu achei que o meu melhor menino é pior. Não sei. Depois eu me pronunciei, mas eu vou deixar de ser. Eu achei que o meu melhor menino é muito fofinho, mas eu também não sei o nome dela. Eu vou deixar o nome deles no seu canal pra vocês, aí na frente, porque ele não vai me ajudar depois. Mas é isso, gente. Agora vamos continuar. Gente, eu não preste atenção, mas só que essa menina, ela sabe que no colo B, acho que é um bobo. Aí ela rolou assim no chão, depois eu vi o jantar no menino. Achei muito engraçado também no chãozinho, jogando, fazendo essas bolinhas. Como que eu chamo o nome mesmo? Olho de sabão, eu acho. Nela e o baby, não sei o que ele tava jogando. Acho que são umas pétalas de chifreiro, eu não sei. Não entendi por que que ele tava com uma tesoura, não sei se a intenção era cortar o cabelo dela. Mas não sei, gente. Aí as meninas parecem assim, meio chocadas. Gente, como é que ele conseguiu fazer isso? Meu Deus. Bom, gente, o primeiro clipe acabou. E eu falo pra vocês que eu gostei muito. Achei várias partes muito engraçadas, mas o clipe eu gostei bastante. A música também achei bem legal. E agora vamos para o segundo clipe. Na verdade, eu já escolhi a segunda música. É Wake Up. E vamos falar realzinho. Gente, ele tava bebendo água da pia. Do banheiro, eu acho, que ele tava sovando dentro. Gente, é muito engraçado porque acho que é um novo. Ele começa tipo assim, meio que colocando um abraço assim, um menino dele. Não foi um beijo. Aí de repente apareceu ele e o Jabo, o outro. Ele tá dançando no cartaz. Gente, será que as meninas não vai aparecer? Ah, agora as meninas apareceu. Gente, foi muito engraçado essa parte de novo, revoltado. Não sei com o que, porque não entendo nada dessa música. Foi muito engraçado. Cara, gente, ele tava sonhando. No final do nada apareceu alguém. Bom, mas esse foi o segundo clipe. E eu não gostei muito, gente. Eu gostei mais do primeiro, aí que eu reagi junto com vocês. Agora vamos para o terceiro clipe. E a música, gente, eu também achei mais devagar, assim. Eu gostei mais da outra também, mas essa também é legalzinha. Gente, já escolhi o terceiro clipe. Vou deixar escrito aí na tela pra vocês, que eu não sei pronunciar. É isso. Eu achei que... Eu acho que era um novo mesmo, gente. Mas eu acho que eu deixo o nome dele aí na tela pra vocês. E aí, eu não ia se deixar ele dentro do carro também. Gente, eu acabei de perceber que é outro que não está atrás. Mas eu vou deixar o nome dele aí pra vocês, tá bom? Gente, do nada ele chega assim no lugar. Eu não sei se era uma festa que estava acontecendo ali. Mas aí as pessoas, a maneira que eu percebi, estão todas séries, assim. E ele chega fulano. Adorei essa parte do Baby Ganon no Homem ali. Gente, eu tô muito engraçada por essa parte. Mas engraçada a menininha parando isso. Gente, o terceiro creep foi esse, então. Eu gostei muito também do creep, da música. Achei muito legal também. E eles dançam muito bem, gente. E é isso, gente. Agora eu vou... Acho que foi o quarto, né? Creep. Vamos ver. Gente, eu já escolhi aqui o próximo creep. E vai estar aparecendo aí na tela pra vocês, tá bom? O nome do creep vai estar aí na tela pra vocês. Gente, porque você vai estar dele cantando, um loa. Eu já tô fazendo aqui. Mas um loa cantando. E eu não sei se é a menina, não sei quem é. Quando as meninas aparecem assim com a mão atrás, dá pra ele entender que ele tá fazendo isso com a mão dele. Gente, olha o baby que lindo. Gente, a parte que eu mais gostei do creep até agora é essa parte que eles estão todos juntos, perto do mar dançando. Esse final deles de costas todos juntos também, gente, é muito bonito. Gente, o quinto creep foi esse, então. E eu acho que o que eu mais gostei do creep que eu vi, né? Que foi esse. E essa música eu também gostei bastante. E é isso, gente. Eu achei o baby muito bonitinho. As meninas também. Gente, então, eu achei eles todos lindos, muito talentosos. Eles dançam muito, cantam muito também. E fazem as duas coisas ao mesmo tempo, coisa que eu não fazia. E é isso, gente. Comente aí se vocês querem que eu trago a parte 2. E se vocês gostaram, deixe bastante like. Comente aí embaixo o que vocês acharam do vídeo. Se vocês querem que eu trago a parte 2. Se inscreva no canal. E siga lá no Instagram também. E é isso, gente. Um grande beijo e até o próximo vídeo.